Olá, meus queridos, tudo bem com você? Hoje faremos continuidade ao nosso estudo sobre a Antiguidade Clássica, Grécia. Hoje falaremos do período homérico. Aqui temos a imagem do poeta Homero, daria o nome período homérico. Quem seria Homero? Homero foi um poeta, considerado o pai da literatura ocidental, aquele que escreveu duas obras que são as obras fundadoras da nossa literatura, a Elíada e a Odisseia. Observem bem. Então, temos aí essa obra como o mais antigo registro literário da história ocidental. Temos coisas mais antigas, como o Mahabharata ou o Ramayana, mas na história indiana, na história ocidental, seria então a obra referência, a mais antiga de todas. Do que trataria e por que usamos a Elíada e a Odisseia como fontes históricas? A Elíada é um relato sobre a Guerra de Troia. Nessa narrativa, temos aí a história de gregos e troianos. Será que temos aí a origem da expressão agradar a gregos e troianos? Quando usamos essa expressão, agradar a gregos e troianos, o que queremos dizer? Que estamos querendo agradar dois lados completamente diferentes. Por que será? Vamos conhecer um pouquinho dessa história da Elíada? Qual é a narrativa aí? Temos aí a história do, como eu disse, da Guerra de Troia, que se inicia com o rapto de Helena, a futura esposa de Menelau. Ela é rapitada pelo príncipe de Troia, pelo príncipe que vai rapitar Helena, levando a revolta dos gregos. Os gregos, então, vão para a ilha de Troia, conhecida como Ilion, pelos gregos, para resgatar Helena. E nessa aventura, quando chegam na cidade de Troia, uma cidade fortificada, percebendo as dificuldades da batalha, eles têm uma ideia. Qual a ideia? Construir um cavalo enorme de madeira. Esse cavalo vai abrigar os soldados gregos e seria dado de presente para os troianos. Vem daí outra expressão, presente de grego. Será por que a gente usa essa expressão? Presente de grego. Sabe o que tinha dentro desse cavalo que foi dado de presente para os troianos? Os guerreiros gregos. Eles esperam a noite, quando todos os soldados troianos se embebedavam, saem de dentro do cavalo, atacam os troianos e vencem a guerra. Muito bem. Qual que é a relação da Ilíada com a Odisseia? A Odisseia é a narrativa do herói Ulisses, ou Odisseu, um dos participantes da guerra de Troia. Finalizada a guerra de Troia, Ulisses volta para casa. Mas ele teria ofendido os deuses. Então, esse retorno, que poderia ter durado pouco, dura 20 anos. E a história da Odisseia é a história das aventuras de Ulisses no retorno a Ítaca. Ítaca é a terra natal de Ulisses. É a terra onde ele era rei. Quando finalmente ele chega a Ítaca, ele chega rico de conhecimento. Lembram da relação que eu fiz da nossa Ítaca, do nosso isolamento social, no momento que estamos vivendo, com as aventuras de Ulisses? Ou seja, cada um de nós, em nossa casa, em nosso isolamento. Qual a viagem faríamos? Que tipo de aprendizagem e de aventuras, nesse novo modelo de viver, nós reinventaríamos? Por isso, coloco de novo aqui o poema que lemos naquele dia. Veja bem. Ítaca. Todo tempo em teu íntimo, Ítaca estará presente. Tua sina te assina esse destino. Mas não busques apressar sua viagem. É bom que ela tenha uma crônica longa, duradoura, que aportes velho, finalmente, a ilha. Rico do muito que ganhares no decurso do caminho. Sem esperança, sem esperança, sem, desculpa, sem esperares de Ítaca riquezas. Ítaca te deu essa beleza de viagem. Sem ela, não a terias empreendido. Nada mais precisa dar-te. Se te parece pobre, Ítaca não te iludiu. Agora, tão sábio, tão plenamente vivido, bem compreenderás o sentido das Ítacas. Então, que cada um, nessa jornada do isolamento, busque intimamente a sua Ítaca. A Ítaca que Odisseu ou Ulisses encontrou. Muito bem, para analisar essas características, vamos retornar um pouquinho na nossa primeira aula, aquela primeira parte da civilização, desculpa, do período pré-américo. O que temos lá? Finalzinho, revisando, hein? Temos a junção de características da sociedade cretense, minóica, com a micênica. Então, no final, a civilização que existe na região da Grécia é a civilização creto-micênica. Lembram disso? Essa civilização, ela foi, ela declina no momento que os dórios chegam à Grécia. Nesse momento, eu tenho a decadência da civilização creto-micênica. Como os dórios, eles eram extremamente militarizados, o que que isso significou? Isso significou uma diminuição da população. Essa diminuição da população, em virtude do temor que os dórios provocaram, acaba levando a uma ruralização. A população que permanece na península e que fica viva, porque nós vimos também que grande parte dessas pessoas com a chegada dos dórios, elas saem da Grécia na primeira diáspora. O que que é a diáspora? Dispersão, saída. Então, nessa primeira diáspora, muita gente morre em virtude do aspecto bélico dos dórios e muita gente sai da península. É a primeira diáspora grega. Os que ficam temendo a ação dos dórios, acabam indo para o campo. Por isso, alguns historiadores vão associar esse fato com as invasões bárbaras na Europa no século V. Eles falam que o período que os dórios ocupam a península balcânica, ele é semelhante à Idade Média, quando os bárbaros invadiram o Império Romano. É lógico que é uma forma preconceituosa de analisar e analisar principalmente essa questão da ruralização, mas é uma análise que é feita. Então, as pessoas, elas saem das cidades e vão para o campo, temendo essa ação dos dórios. E foi justamente aí que iniciou o sistema que define a Grécia nesse momento, que vai ser fundamental para toda a história grega. Vamos ver do que a gente está falando. Observem bem aí. Eu estou falando do sistema gentílico. Eu vou explicar o que configura o sistema gentílico. Gentílico vem de gênus, que são comunidades rurais. O que são essas comunidades rurais? Então, preste bem atenção. A população vai para o campo. Nós vimos lá no início da primeira aula que o solo da península balcânica não é um solo fértil. Ele é montanhoso. Ou seja, por que tanta gente tem interesse em permanecer em um lugar que não tem um solo bom? Porque, na verdade, a atividade comercial dessa região é uma atividade muito intensa. A posição geográfica favorece essa atividade comercial em virtude da proximidade com o mar. Portanto, a agricultura, ela é dificultada. Então, a terra, quando os dores chegam a essa população, ela vai para o campo, a terra começa a ser dividida. E ela é dividida igualmente. Estamos falando de propriedade coletiva. Então, olha bem, hein? Quando eu falo de gênus, eu estou falando de propriedade coletiva. Professora, o que é isso? Comunismo? Não, porque nem existe comunismo, né? Mas eu posso falar de um comunismo primitivo. Isso sim. Por quê? Porque tudo era de todo mundo. Mas é mesmo? Tudo era de todo mundo? Sim. Tudo era de todo mundo. A terra pertence a todos. Tudo que é produzido pertence a todo mundo. E existe uma liderança nessas terras comunais. A liderança era feita pelo pater, o chamado pater-famílias. De modo geral, um homem mais velho e que liderava essa comunidade dos chamados gênus. O agrupamento dos gênus, ele forma uma frátria. Então, vários gênus unidos, várias unidades rurais unidas, formam as fratrias. Várias fratrias unidas, formam as tribos. Então, repetindo. Vários gênus reunidos formam as fratrias. Várias fratrias reunidas formam as tribos. E várias tribos reunidas formam os denos. Mas veja bem, a medida que o tempo foi passando e a terra foi sendo dividida. E eu falo de uma diminuição da população no início das invasões dos dórios. Mas com o passar dos séculos, o que vai acontecendo? Essas terras, elas vão sendo divididas, divididas, divididas da forma comunal. Mas o número de pessoas aumenta, tem um aumento populacional. Então, de repente, tudo já não dava pra todo mundo. E nesse momento, aqueles que estavam há mais tempo na terra, aqueles que tinham uma herança ligada aos primeiros a dividir a terra, começaram a falar o quê? Ó, nós queremos dividir a terra mais não. Agora vocês vão ter que arrumar a terra em outro lugar. E foi aí que tivemos uma, presta atenção nessa palavra, desagregação do sistema gentílico. Esse sistema de terras comunais, ele vai acabar progressivamente desaparecendo e dando origem a uma nova organização social. Que organização é essa? Bem, ela nasce da chamada segunda diáspora. O que foi essa segunda diáspora? Presta bem atenção. Então, veja bem. O sistema gentílico, ele acaba se desestruturando. Aparece aí um grupo de pessoas mais poderosas, geralmente ligado à família desse pater, como herança desse pater. E isso vai levar, então, as pessoas. Então, eu falo lá, né? Ó, agora não tem terra pra todo mundo, não. Então, quem não tem terra, vai embora. É a segunda diáspora. Então, se a primeira diáspora, ela é determinada pela chegada dos dórios, quando os dórios, eles acabam por destruir a civilização creto-micênica, a segunda diáspora se dá em virtude da desagregação do sistema gentílico. As pessoas que não têm terras, aqueles que estão os mais despossuídos, eles acabam saindo da Grécia, indo em direção a outras regiões. Então, olha só, os povos que viviam à margem da sociedade, excluídos da terra, buscam terras feitas para cultivo e subsistência, expandindo-se em direção à Península Itálica, parte da Península Ibérica e Mar Negro. Isso explica, por exemplo, regiões da França, como a região de Marsella, hoje, ser uma região de colonização grega. Ou, no caso da Península Itálica, a população grega lá ser tão significativa que acabou sendo chamada de Magna Grécia. Ou, a cidade de Istambul, na atual Turquia, no Mar Negro, também ter sido uma colônia grega. Olha que coisa interessante. Então, eu vou constituindo aquilo que é a Grécia. A Grécia está na Península Balcânica, a Grécia começa concreta, ocupa toda a Península Balcânica, vai em direção à Europa, ocupando parte da França, parte da Itália, parte da Espanha e, no Oriente, eu tenho a cidade de Istambul, atual Turquia, que também vai ser ocupada. Então, toda essa região é a região de colonização grega. Muito bem. Agora, com a colonização, com a segunda diáspora, iniciamos o terceiro período da história grega, o período arcaico, que veremos na próxima aula. Um beijo para vocês.